Aí, aí, Robinho destaque na voz Vê se tá bom de açúcar, nenê É que o pai tá chato, hein Diego Limara Henrique P Perguntei pra elas O papo já foi dado, eu não quero saber de nada Essa vai pra todas que gostam da cachorra Eu rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum É que a menina não tá sozinha E ainda pra completar por duas amiguinhas A que quica, a que trava, a que pode aporrar todinha É que o clima tá ficando quente Elas que caem trava ainda sarra no pente É que o rebolado das menina é diferente Eu rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Eu desço, 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 desço com bumbum Desço, 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 desço com bumbum Wesley no beat, o pai tá chato Não tem jeito, bagulho doido Só rola teu nome pai O papo já foi dado, eu não quero saber de nada Essa vai pra todas que gostam da cachorra Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Aqui a menina não tá sozinha E ainda pra completar, colou duas amiguinhas Aqui clica, aqui trava, aqui pode apurrar todinha É que o clima tá ficando quente Elas que caem trava, ainda sarra no pente É que o rebolado das menina é diferente Eu rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Eu desço, 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 deslizo com bumbum Essa já foi hein, quero nem papo 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 E aí Papo